E aí Ai cara Fágio, é só propávulo Opa! Já sabem quem vai vencer né? Preciso nem terminar de falar Eu Fágio Arma X Tá ligado né? Arma chai? Arma chai que eu gosto né Fágio Cara, o peitinho da minha boneca é muito maneiro cara, é durinho, empinadinho Meu Deus do céu O meu também é velho, branquinho assim, a roseta Imagina debaixo da teta do Dato Dessa peruca dela Não, da minha boneca, não do meu peito Imagina a quantidade de coisas que não tem debaixo da teta do Dato, que nem ele sabe que tá lá Da última vez, da última vez que eu mandei lavar, que eu joguei pras costas pra lavar, eu achei dois Poodle Ah, quem caiu em cima de mim, o Foxy Por que ele morre na caída? Por que ele não morre na subida Ele morre na subida Ô Cross Oi Por que que você é sujo velho? O que que eu fiz cara? A sua, a sua Fágio é tunada cara Minha Fágio é tunada nada É sim É sim É, ele tem uma Fágio tunada irmão Mas peraí A pergunta é A pergunta é Por que vocês não tem uma Fágio tunada Por que que gosta dessa? Porque a Fágio é a melhor moto Porque a Fágio, assim como qualquer outro veículo, é tunável Não? Ah, não Ah, não Ah, ele não precisa admitir não, torrada É só olhar pra moto dele que tem duas cores, amigão Porque no começo ele falou, não, não, não No começo No começo Ele é um lixo Que ajuda aí Caralho, eu não aguento mais com a DC nessas merda aqui irmão É, mal repetitivo Ah, mentira Eu não encostei em você cara Você se assustou com a minha queda Não, você caiu, a sua moto veio na minha direção e me derrubou Caraca, até aonde vai ter que ir fazendo isso? Me fudeu Me fudeu Ah, que isso É só isso mesmo Caralho, cara Na moral, cara Vai tomar no cu Tem que ter mais coisa, mano Vocês já desceram tudo? Quase tudo Ô, diacho Não é possível, ele não erra Pode ter, velho Eu não soltei acelerador até agora, irmão Porra Aí sim, hein Assim eu não resisto Assim eu não resisto Cara, que ódio Sai daqui, que isso aqui Agora sujou que tem curva aqui E ainda meu controle parou de carregar, cara Tá em quase salão Vai dar merda Meu controle descarregou Meu controle descarregou Meu bicho Bem feitinho Cantou a vitória antes do Aaaaaah Filha da puta Morrida do caralho Vai, Cavaco, quer ver o mal dos outros Corrida no... Esse caveiro Porra Corrida de pai da rage, essa porra Cava Cleiton Caralho, eu não tenho direito filme pra carregar aqui não, cara Cava Cleiton Não, velho, pô, eu tô nem... Pede pra nerfar, noob. Fica fácil, cara. Você tá puxando demais, moleque, eu vi. O que é? O Cavaco. É o cara que... Já terminou já, Dinanta? Ele chamou o Cavaco como se você chamasse sua mãe, tá ligado? Quando você tá com problema, mamãe. Boa, 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 boa. Cavaco. Meu cara, eu tava lá embaixo, já. Porra é essa, gente? O que tá rolando aí? Não, vocês não estão ligados, eu tava na frente do checkpoint e caí. Cavaco. Ah, meu Deus. Cara, tu era alguém vagabundo, tipo Rafa, na maldade. Cadê o Cabo, Cross? É sério, Dói? É sério, meu Deus. Ah, fui coçar o pescoço e caí, velho. É idiota, Cavaco. Tamanho de pescoço. Eu, o que é que eu não fiz, mas eu não vou tomar no ânus, porra. Não, ele não tem pescoço, é que você... Porra, quem parou? É esse, cara. Bora, 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 bora. Foi um rato, não foi um rato. Caraca, eu tô muito embrasado aqui, mano. Eu tô na praça. Não, não, nossa, velho. Ah, eu tô muito rápido, velho. E o Cross tá procurando o cabo até agora, né? Ah, mentira? O vídeo do Cross procurando o cabo. Cadê o cabo? Cabo Simulator, hein? Caraca, eu tô muito rápido, velho. Caraca. Isso que dá, ter dois videogames, um em cada lugar da casa. Aí chegou um momento que você não sabe se você guardou os cabos. Caraca, eu tô mais coisa, mais tranqueira. Ah, eu achei que eu tava na praça aqui. É, velho, você viu? Ah, não, cara, eu não quero fazer pra você sair nem fodendo. Caraca, eu tô nem fodendo. Que diacho, velho? Essa porra só cai de cara, essa puta loura. Caraca, não. Caraca, eu tô com medo do Checkpoint, malduto. Alguém conseguiu pegar o Checkpoint, velho? Não, cara, eu bati em frente ao Checkpoint. Eu vi essa porra e caí, velho. Eu tava embrasada, velho. Nunca fui tão bem na vida. Como assim? Mas eu tô em primeiro, já tem o maior cara. Como assim que você caiu agora e você tava na frente do Checkpoint, Raquel? Claro que sim, cara. O Checkpoint tá na minha frente, eu tô em primeiro. Você não tá na minha frente. Tem ninguém na minha frente. Tá em primeiro agora que ela caiu, o cabaço. Ah, exatamente. Tô vendo. Tô vendo. O Cros vai voltar e ainda vai conseguir não tomar NC. Mano, o que foda é essas normadinhas no pneu aí. É, pra fuder mesmo isso aí. Ah, eu tô rada, pegou aí. Pegaram o Checkpoint? Eita, peguei. Ah, mano. Calma aí. Terminaram a corrida? Não, pode vir que você consegue. Tá todo mundo se fudendo lá embaixo. O primeiro que é a gente, velho. Voltei. Vai, vai, vai. Liga, conta. Liga, liga. Liga, liga. Boa, boa, boa. Liga, Diacho. Será que vai dar pra salvar o outro? Peguei. Aí. Nossa, tem alguém aqui ainda, o Datão. Ah, eu caí dez vezes lá embaixo já. O que que tem lá embaixo, o Datão? Nada, é que o bagulho vai ficando muito rápido, velho. Aí você acaba se fudendo. A Raquel tava na frente, o Checkpoint caiu, coitado. Eu tô no meu dia, eu tô no meu dia, eu tô no meu dia, eu tô no meu dia pra fazer esse negócio ali. Logo, era pra eu ter terminado a corrida já. Exato. Isso. Tô torrada, velho. Bora. Aí, ó, terminei. Fiz gol ainda. Gol. Que isso, hein? Não. Torrada em primeiro. Nossa, que merda, hein? Caralho. Corrida cancelada. Ah, não, velho. Vai tomar no cu, corrida cancelada. Ah, filha da puta, meteu o dente no guidão. Ah, não, para, cavaco. Não, cara. Eu fiquei sem controle, não saí da corrida e voltei, você vai dar edge kit. Mas eu tenho um problema aí, eu sofro do coração. Ah, mas que velho. Tô mesmo. Vou pegar um café. Ah, bom. Que velho. Que ovelha. Pô, não acaba mais não, essa porra. Cara, infeliz. Eu vou acabar. Vai lá, você capricha, tá no meu vídeo, hein. Ah, não, de novo, Matinho, velho. Ah, caramba, velho. Puta que pariu, mano. Por que você morreu? Eu bati de mim no final. Nossa, caramba. O Cross tá indo sem soltar o acelerador. Ah, que isso. Você não acelera, a moto não empina, cara. Inferno, hein. Belo inferno. Que vacilo, velho. O pior de tudo é o Torara terminar e você ter que ficar ouvindo as piadinhas dele. E o Cross tá comendo ainda. Beleza, vamos montar aqui e acabar meu vídeo já, beleza? Por favor. Por favor, acaba, vai, mete o pé. Tchau, rala. Vai fumar maconha, diabo. Vocês terminarem aí. Ah, lá, ainda tá metendo mal, é um lixão mesmo, né? Vou tentar fazer o que eu tá inovado. Com esse cara assim, Cross? Ah, que inferno, cara. Que inferno, velho. Bom, se não der também, eu vou ir pra turma do Cavaco. Ah, boa, Cross. Eu já tô na turma já. Cara, o Dothar também, diabete? Filha da puta. Cara, nesse dia, né? Que eu tô tão triste junto. Ah, não vou ficar perto do Gato, não. Ah, vai, Dothar. Ah, Cross, olha o que você fez. Voltou, Dothar? Morri, velho. Filho da puta, nem que ele tenha a alma tão preta que se ele não quiser te fuder, ele te fode do mesmo jeito. Vai também, vai te fuder. O Braseco, o foda-se, o vídeo do cara. Carol, para. Só vou pôr o vídeo porque a thumbnail vai ficar legal. O quê? Tipo, já deu o Red Kit de novo? Inclusive, de novo? De novo? Dei Red Kit hoje, tá bom. Como é que você dá Red Kit de novo, gente? É, é maconha. Não, não, não. O outro é o Red Kit, velho. Ah, não, não. Não disse que o teste lá, ué. Falou, falou. Chama outra aí, chama outra aí. Não, não, pera aí que eu vou terminar. Não, ah, tá bom, pode terminar. Ah, cara. Tomar no cu. Eu vou chamar aqui outra, eu vou chamar. Tentar a última vez, se eu morrer aqui, eu saio. De Dunibug? Dunibug não, de Trap Turk. Caralho, agora eu vou, hein. O que é, Atina? Trap Turk. Você tem? Hã? Não tem, cara, eu queria uma. Agora eu vou, hein. Agora eu vou, hein. Dá pra trocar. Agora eu peguei a manha ou não? Vou tentar achar uma aqui, RappiTux. Agora eu vou. Agora eu vou. Ah, não, 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 não. Eita. Ah, cara, foda-se. Corrida do inferno. É de pneu mesmo, Raquel, é do inferno. Exatamente, não deu, cara. Foda-se, desiste. Oh, não fica saindo todo mundo não que eu vou tomar NC, seus arro... Ah, vai tomar no cu! Eu mecei, seu lixo. Sua filha da puta. Todo mundo passou da corrida. É, parabéns, seu careca do caralho. Até o doctor saiu da corrida, velho. Até o doctor. Merda do caralho, seus lixo. É um teste de paciência que nós não temos. Vamos chamar em geral, hein. Tchau. Tchau.